Me deu um tempo pra pensar, pensar Pra ver se o nosso amor valeu, valeu Se o teu carinho faz sonhar, ou todo encanto se perdeu, se perdeu Será que tudo foi em vão, sinceramente eu não sei, não sei Mas eu senti a emoção, daquele beijo que eu te dei A emoção me faz pensar, pensar E a razão não vale a pena Mas tenho medo de errar, e todo lance terminar Que pena, que pena Vou perguntar ao coração E descobrir qual o caminho Se é melhor você voltar, ou bem melhor continuar Sozinho E descobrir qual o caminho Se é melhor você voltar, ou bem melhor continuar Sozinho Me deu um tempo pra pensar, pensar Pra ver se o nosso amor valeu, valeu Se o teu carinho faz sonhar Se o teu carinho faz sonhar, ou todo encanto se perdeu, se perdeu Será que tudo foi em vão, sinceramente eu não sei, não sei Mas eu senti a emoção, daquele beijo que eu te dei A emoção me faz pensar, que a razão não vale a pena Mas tenho medo de errar, e todo lance terminar Que pena, que pena Que pena, que pena Vou perguntar ao coração E descobrir qual o caminho Se é melhor você voltar, ou bem melhor continuar Sozinho E descobrir qual o caminho Se é melhor você voltar, ou bem melhor continuar Sozinho Sinta E ter o tempo Pra pensar